Eu quero falar um pouco sobre o quanto é bizarro a realidade que a gente vive da desigualdade social. Brasília é o símbolo, assim, morando lá. Eu enxerguei como, de fato, o governo brasileiro é uma máquina de assaltar o pobre pra dar dinheiro pra rico. Pra vocês terem uma ideia, o plano piloto, né, que Brasília é um avião, né, a estrutura. Tem a Asa Norte, tem a Asa Sul, aí tem o plano piloto que é a cabine, né, que é onde moram os deputados, os senadores, os ministros, o judiciário, o Ministério Público, muito bem. O IDH do plano piloto é maior do que da Norueca, ou seja, a qualidade de saúde, de educação e de segurança dentro de onde mora a elite do funcionalismo público é superior à da Norueca. A gente vive numa ilha de fantasia lá, financiada com dinheiro principalmente do mais pobre, principalmente do cara que tá lá, tem uma renda familiar per capita de 400, de 500 reais, de todos nós, de todo mundo que tá aqui, tipo assim. E ainda tem a cara de pau quando você vota contra o aumento de salário lá, de falar, tá com outra categoria, não gosta de servidor. Eu falo, não, por que não gosta de servidor por mim? Você podia ganhar 100 mil reais se a gente tiver um país rico, se a gente tivesse condições de pagar isso. A gente não tem. Às vezes, o pessoal me pergunta, né, aí você vai lá, o pessoal é muito vagabundo? Não, o pessoal trabalha bastante, o deputado trabalha bastante. E esse é o problema, porque quando lota o plenário, meu amigo, pelo menos uns 10 mil estão saindo do seu bolso. Quando enche o plenário pra votar alguma coisa, é porque estão levando dinheiro de vocês. É pra votar o aumento, o benefício, é tudo. Agora o Supremo mandou agora, aumenta o salário de 39 mil pra 46 mil. Isso porque já tem mais de 8 mil juízes que ganham mais de 100 mil reais por mês, apesar do teto ser de 39 mil reais. E eu apresentei uma emenda pra acabar com isso, que era a emenda de privilégio. A minha emenda foi acatada, trabalhei pra conseguir aprovar ela na comissão especial. Quando foi votar em plenário, o pessoal do governo falou, hum, o Bolsonaro não quer votar isso pra você não se desgastar com o Judiciário, com o Ministério Público. Aí enterrou a reforma administrativa inteira. Essa emenda ia economizar 15 bilhões de reais por ano. Só tirando de quem já ganha 39 mil reais. Só tirando do cara que tava recebendo acima desse teto. E acabava também com as férias de 60 dias. E aí, a presidente da Associação de Magistrados foi lá na Câmara dos Deputados, foi na nossa comissão especial e disse o seguinte. Nós temos muitos juízes que estão com depressão. Nós temos muitos juízes que estão sofrendo com a carga de trabalho. E muitos que ingressam na carreira, inclusive, por causa desse benefício de férias de 60 dias. Então, se nós... Veja só a expressão que ela usou. Se nós acabarmos com a férias de 60 dias, vai ter um êxodo da carreira do Judiciário. A galera vai sair. E mais do que isso, olha o que ela argumentou. É inconstitucional porque fere cláusula pétrea. Eu falei, não, peraí. Eu lembro de ter estudado o artigo 5º da Constituição. Eu lembro de ter vida, né? Eu lembro de ter propriedade, né? Eu lembro de ter integridade física, né? Eu lembro de ter saúde, eu lembro de ter educação. Eu não lembro de ter 60 dias de férias pra juízes. Nessa parte dessa aula, acho que eu faltei. Cláusula pétrea, imagina o Ulisses Guimarães lá presidindo a Constituinte, falando, não, gente, é muito importante a gente aprovar como cláusula pétrea 60 dias de férias pra juízes. Então, essa é a realidade que a gente vive lá. Uma casta privilegiada. E não é só o setor público, não. O setor privado também. A gente também tem uma elite privada patrimonialista. Que vive de dinheiro público. Que quer fechar mercado. Muitas vezes eu escuto, né? Do PSOL, do PT, do PCdoB. Você tá lá pra defender grande empresário. Eu falo, não, vocês que estão lá pra defender grande empresário. Porque vocês que aprovam burocracia, que não deixa o pequeno crescer. E quando o pequeno não cresce, é melhor pro grande que já tá estabelecido. Vamos supor uma analogia muito simples. Vamos supor que a gente aprovasse lá no Congresso Nacional que todo restaurante precisasse ter uma taça de diamante. Todo restaurante precisa ter uma taça de diamante. Quais os restaurantes que eu consegui cumprir essa regra? Só os grandes. Você vai matar todos os pequenos. E é isso que a gente faz. Assim, tem obrigação, bom, quem tem estabelecimento aqui sabe, de botar 20, 30 placas. Uma das coisas mais bizarras, e que tem maioria na Câmara, pra manter essa realidade, e eu fico abismado. A obrigatoriedade de ter o Código de Defesa do Consumidor impresso no estabelecimento. Eu nunca vi, se alguém aqui já viu, por favor, me diga. Um sujeito ter o seu direito lesado lá no comércio, e falar, me dá o Código de Defesa aqui. Garçom, por favor, uma coca o Código de Defesa do Consumidor, hein. A última coisa que o cara vai fazer, é pedir, aqui no hotel, tem o Código de Defesa do Consumidor. Eu vou chegar, ó, tinha uma barata na minha cama, me dá o Código de Defesa do Consumidor. Ah, mas que eu vou chamar o advogado. Não vai ter o Código. Mas não, ainda assim, todo tem uma indústria de produzir Código de Defesa do Consumidor, que tem o poder lá em Brasília de manter essa burocracia. Tem mais de 300 bilhões de reais em privilégio fiscal, que a gente paga. Inclusive, pra imprensa. Sabia que a imprensa tem desoneração na folha de pagamento, paga menos imposto pra contratar pessoas, e todo mundo aqui paga mais? A justificativa deles é que é um dos setores da economia que mais geram emprego. Com certeza, não é um dos setores da economia. E aí, nessa hora, que eu vejo como existe uma manipulação nojenta. Existem bons jornalistas, mas existe uma manipulação nojenta em grandes pautas. Porque quando eu fui ver, quando a gente foi votar isso, porque privilégio fiscal precisa ser renovado. Não pode existir privilégio pra mim permanente. A gente sempre precisa ficar votando pra renovar. E aí, editorial do Jornal Nacional, Folha, Estadão, todos. Eu não vi nenhum jornal batendo nisso. Todos eles falaram, se acabar, vão se perder milhões de empregos. Se acabar, vai ser um absurdo. Eu vi, meu Deus. Nessa hora, imagina. E aí, toda a imprensa tá dizendo que aquilo vai acabar com o emprego. O deputado fica com medo. Vai lá de votar e de ficar lá, o deputado que acabou com o emprego. Aí sai da imprensa, o deputado que acabou com o emprego. É bizarro a manipulação que a gente tem. Eu fiz um pequeno cálculo aqui do que o Congresso Nacional teria produzido se todos os deputados tivessem a produção legislativa. E aí, o cálculo deu o seguinte. O Congresso teria aprovado 29.241 relatórios, 2.052 projetos, 17.442 emendas e teria economizado em relatórios aprovados 80 trilhões de reais. O dinheiro nem existe. Essa é a importância da gente ter um Congresso Nacional com gente comprometida com a causa. Com gente que, de fato, tá lá pra defender o interesse público. E com muita honra fui reconhecido pela consultoria Legisla como deputado que tem a melhor produção legislativa do país. E eu digo isso com muito orgulho porque eu me proponho a dar o meu melhor pra honrar a confiança de cada um de vocês. Eu dou a minha alma pra fazer com que as coisas dêem certo. Muitas vezes vocês podem discordar de mim, muitas vezes vocês podem não estar satisfeitos, muitas vezes vocês podem me xingar, mas sempre eu dou o melhor de mim. Muitas vezes não é o suficiente. E eu sei disso, mas eu sempre busco dar o melhor de mim. Sacrificando vida pessoal, sacrificando tempo com a minha família, até minha saúde também, sacrificando. Mas eu me dedico sempre a dar o melhor de mim. E apesar de a gente estar num cenário caótico, horroroso agora, em que a gente não vê perspectiva de melhora pro nosso país, a gente tem que manter, porque justamente nos momentos de moral baixa que a gente está mais acuado que é o momento de mostrar força. A gente vai continuar combatendo corrupto, vagabundo e quadrilheiro na rede, na rua e dentro do parlamento. A gente não vai desistir, a gente vai continuar. E eu sei que apesar do meu humilde sacrifício pessoal, tem uma pessoa que sofreu muito mais do que eu. Essa pessoa divide o seu tempo entre duas coisas. Metade do tempo assistindo TV Câmara, pra ver se é um aparelho lá falando em algum momento desses. A outra metade do tempo é vendo a canção nova e rezando pelo morrer. E essa pessoa é a minha mãe. Eu queria muito que minha mãe viesse aqui. Eu quero dizer... Mãe... eu sei que é muito difícil. Eu sei que você se preocupa muito. Eu sei que muitas vezes você me liga falando não fala tão duro assim, meu filho. Não bate tanto. Mas... aguento pelo menos mais quatro anos, mãe. eu sei que... Obrigado.